Nunca esteve tão na moda falar sobre a harmonização orofacial, a famosa HOF. Discutimos o tempo todo qual é o profissional de saúde habilitado a realizar tais procedimentos. De fato, a harmonização orofacial é uma especialidade odontológica reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia desde 2019. É importante a gente trazer uma reflexão do que é considerado estético e do que é exagerado. Embora os padrões de estética sejam extremamente variáveis e individuais, alguns procedimentos são notoriamente exagerados. Na busca de padrões de beleza impostos pela mídia, muitas pessoas estão submetendo a procedimentos estéticos de forma exagerada e deformante, fazendo o que a gente chama atualmente de desarmonização facial. A busca pelo bem-estar, pela saúde, pelo rejuvenescimento, melhorando a autoestima é muito favorável. No entanto, nenhum exagero é bem-vindo na vida.